Olá pessoal, tudo bem? Estarei nesse próximo sábado dia 9 com o meu querido amigo Bozó de 7 cordas a partir das 14 horas no Toto Comedoria que fica aqui em Casa Forte próximo ao Hiper, bom preço aqui de Casa Forte. Então aguardo todos vocês lá para escutar o melhor da música popular brasileira. Um beijo para todos. Obrigado.